Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Míster Charuto. E hoje eu me lembrei de ligar o microfone antes de começar a gravar. Hoje nós temos um, pelo menos, grande charuto. Espero que além de grande, seja bom. Eu estou me referindo a este aqui. É o David Duff Winston Churchill Late Hour in Churchill. Ele é um charuto com 7 inches de comprimento, isso caracteriza como um Churchill, e com ring gauge de 48, que é o mais tradicional do Churchill, é 7 por 49. E Churchill vai ficar meio confuso, porque o charuto é Churchill, o charuto é Winston Churchill, e a bitola é Churchill. Então sempre que eu me referir ao charuto, ao blend, à linha, eu vou dizer o nome completo, Winston Churchill. O rapper desse charuto é um rapper de um fumo abano plantado no Equador, e é chamado de marrom oscuro. O binder é mexicano, San Andrés, negro, e os fillers são da República Dominicana e da Nicarágua. Eu quero ler exatamente quais são os fumos e em qual priming. da República Dominicana tem o Olor Viso, o Piloto Seco e o San Vicente Melhorado Viso. Melhorado, né? Mas não sei dizer em espanhol. E da Nicarágua tem o Esteli Viso e o Condega Viso. E esse Condega é muito especial, nós vamos falar um pouco dele mais adiante, tá? Esse charuto foi fabricado, ou é fabricado, na fábrica Tabadon, que é a fábrica onde se fabricam todos os charutos da marca Davidoff. Essa fábrica Tabadon não é de propriedade da dona da marca Davidoff, ela é de propriedade da família Kellner, que são, na verdade, os fabricantes de alguns charutos, inclusive da Davidoff. E é bom lembrar também que a Davidoff começou, iniciou suas atividades como um charuto cubano. Ele era fabricado em Cuba em 1960, até 1990, quando aí sim, foi um desentendimento qualquer lá entre quem produzia, o dono da marca Davidoff e o governo cubano. Já era, depois da Revolução, né? Essa fabricação. O charuto passou, aí então, a ser fabricado na República Dominicana pela família Kellner, na fábrica Tabadon. Só para deixar claro aí. Então vamos lá. Em termos de aparência, o wrapper do charuto é uma cor de chocolate, bem delicado, se a gente for pensar num chá, num fumo mais fermentado e plantado ao sol também. E ele tem uma leve textura que me parece que ele vai ter tooth, aquelas bolinhas brancas que dão na cinza. Ele é um pouco áspero, mas é oleoso. E muito bonito. Tem um veio aqui, outro acular, que é normal, as cores são bem sólidas. E a Bender, eu acho muito bacana, né? Esse cinza bem escuro, com tudo, todo o logo, o nome do blend, o nome da linha, tudo em dourado. E aqui no fundo o nome Winston Churchill, com uma fonte também bem bonita, branca. Eu acho bem legal. Vamos ver agora, vamos ver, vamos sentir os cheiros, né? O pé é um cheiro de couro muito forte e um pouquinho de pimenta, dá aquela ardência da especiaria ou da pimenta. E no corpo, no weapon, é mais ou menos o mesmo cheiro do pé, mas é mais doce. Bem doce o cheiro. Não vou chamar de cheiro disso ou daquilo, mas me lembra mais, talvez, um caramelo com esse fundo todo de couro. É um charuto sólido, não é um charuto macio, que acede ao tato. Ele é bem sólido, parece ser bem recheado, né? Então vamos lá. Vamos cortá-lo. Eu vou fazer o corte comum, sem nenhuma invenção. Aqui que eu vi agora, o cap tem uma leve rugosidade, deve ter umas... me parece ter três caps. Eu diria apertado o fluxo. Mas vamos acender primeiro, aí a gente vê. Bom, deixa eu aproveitar enquanto eu acendo para pedir para você assinar o canal. Se você está naquela turma que eu sempre menciono, que assiste com frequência e não assinou ainda, não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Não te custa nada, não tem que pagar nada e ajuda a tornar o canal mais visível. Faça com que o canal seja mais... seja oferecido por um número maior de pessoas. Mesma coisa, o like e comentários. Então se você puder participar sim, nesse âmbito, seria legal também. Não muita coisa no primeiro draw. Só... só madeira, só o sabor de madeira, nada além disso. É, não, não tem mais nada, não. Não sei se vocês repararam, com a fumaça na boca ainda, eu soltei o ar pelo nariz. Eu senti couro. Mas não veio muita fumaça. Eu vou cortar de novo, logo de cara, vou dar mais um corte aqui. Espero que eu não me arrependa depois. Aumentou a área de sucção. É pá com o draw fechado. Não tenha dúvida, aí não está vindo muito sabor. É, só a madeira, não tem nada de... Talvez um oleoso, uma oleosidade. Mais nada. E aqui está muito, aqui já aqueceu, e aí já está cedendo ao toque. E aqui está bem fechado. Bom, depois da benda aqui, que ele está duro, que entra a cabeça e a benda, aqui parece que ele tem algo. Mas vamos lá. A gente aperta um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar, deixa eu tentar puxar, ver se eu sinto alguma coisa, se abre um pouco esse draw. E aí, eu volto já para falar algum sabor, além dessa madeira. Os 15 minutos que eu estou fumando, como vocês puderam ver, o fluxo está mais legal, está mais aberto. E aí, na foto, vocês podem ver que a queima não está ainda 100%. Está igual o fluxo. Eu acredito que vai melhorar. ambos vão melhorar. Mas vocês podem ver, a cinza está firma, a cinza bonita e tudo. E vocês podem ver aí, na ampliação da cinza, as bolinhas brancas, algumas bolinhas. Quando eu notei na textura da folha do rap, eu senti uma certa aspereza, que agora eu estou vendo que eu não estava maluco. Vocês estão aí, né? As bolinhas brancas comprovam o toque. E essa abertura do draw trouxe sabores, finalmente. Além daquela madeira que eu mencionei, eu estou sentindo alguns outros sabores, mas aquela madeira modificou um pouco. Ela está agora vindo junto ou sendo mais caracterizada por um sabor muito próximo daquilo de fumo envelhecido, aquele excesso de umidade que eu falo. Às vezes, eu também chamo de terra molhada. Então, essa madeira está indo mais para esse lado mais pesado, mais muito úmido, ensopado, encharcado. Esse é o sabor de madeira que eu estou sentindo. Também estou sentindo uma citricidade bem doce, junto, que eu misturo, às vezes, com uma certa especiaria, uma certa ardência, uma textura na fumaça. E isso tudo vai mais no draw, porque o finish tem uma coisa que está me lembrando o couro, que eu disse lá no início que eu soltei pelo nariz. Eu quero fazer agora um retro rail. Está vindo pouco a fumaça, mas é couro, o retro rail, é imediato o sabor de couro que eu sinto. Num body médio, médio, não dá para chamar de forte. E o finish é muito longo. Agora, com o retro rail, mais couro ainda no finish. Então, é uma... Parece que o charuto tem muita coisa para oferecer. Vamos ver se o draw melhorar, a gente vai perceber mais intensidade ou até uma variedade maior de sabores. Talvez mais na frente eu até use o perfect draw. Está até aqui de fora já, vamos ver se vai ser necessário ou não. Eu quero falar agora de cara sobre algumas características desse charuto. Vamos falar primeiro do fumo, do filler, o Nicarágua Condega Viso. Eu falei que ele tinha umas características especiais, né? Condega é uma região produtora de tabaco na Nicarágua. Ela fica no norte do país e lá o terreno é muito rochoso e as folhas, todo o tabaco é cultivado a um sol inclemente. Só que esse sol não, que normalmente ele faz com que as folhas fiquem mais rugosas, mais espessas, os fumos cultivados em Condega não apresentam essa característica dessa rusticidade da folha. São folhas mais finas, folhas mais, de uma aparência mais legal. Mas mesmo assim, 70% do fumo produzido em Condega é usado para filler. Me parece que há uma variedade que eles estão desenvolvendo para usar os sabores de Condega em wrapper e precisa da aparência do wrapper. Então está havendo lá uma procura de melhorar a aparência da folha para que ela possa ser usada como wrapper também. Mas 70% vai continuando para filler. É um fumo full body, tudo que sai lá de Condega é full body, uma certa doçura, alguma especiaria e um sabor predominante de terra. Quer dizer, é um típico fumo da Nicarágua. É o que a gente conhece mesmo. Como aqui na Nicarágua tem acho que quatro ou cinco áreas produtoras, Condega, Esteli, Jalapa, Ometep, e deve ter outras, deve desenvolver algumas outras lá em breve se já não estão sendo desenvolvidas, mas que eu me lembro e são essas. E Condega tem essas características. Essas mesmas folhas viso do fumo plantado em Condega que vão na receita do Winston Churchill recebem uma segunda fermentação depois da fermentação normal em barris de single malt Spaceside. Single malt é o malt que faz o uísque puro, sem a mistura, um único malt, sem a mistura com outros malt. Em Spaceside se refere a uma das regiões produtoras de malt na Escócia que é conhecida, generalizando bastante, é conhecida pela suavidade e pela sofisticação e delicadeza dos malt feitos lá, nessa região de Spaceside. Mesmo quando os malt de lá são mais, tem um bóre mais alto, alguns são até um pouco, tem um toque de defumação, a sutileza de todos esses sabores ainda é o que marca, ainda é o que chama atenção nos Spaceside. Duas marcas bem conhecidas de lá é o Glenfiddich e o Macalla. Esses dois são típicos a Spaceside. E o fumo Condega é a fábrica, a David ou a Fafábrica, eles não divulgam qual é a marca, qual é o malt usado nessa segunda fermentação, mas exclusivamente a porção de fumos Condega Viso do Filha sofrem essa segunda fermentação. Apesar de não divulgarem quais são as bebidas, os barris de onde são, se é que são só de algum lugar e tudo, só de um whisky, esse processo não é novidade para Davidoff. Esse charuto, acho que eu não disse isso, ele foi lançado em 2017. Antes de 2017, a Davidoff já produzia charutos, já fabricava charutos que levavam fumos que foram envelhecidos em barris de bebida, para camacho principalmente. Já tinham lançado o camacho American, que é bourbon, é a bebida que fermenta, entre aspas, alguns fumos. o Camacho Nicaragua que era fermentado em rum e uma outra edição especial da Camacho que foi vendida só em uma loja, exclusividade de uma loja e lançado em um determinado blog, uma associação dessa loja com este blog, em que uma porção pequena dos fumos, evidentemente, foi fermentada em barris que acomodaram a Stout Beer, aquela cerveja preta. Então, isso já era uma coisa conhecida pela David. Mas não há nenhuma dúvida que nesse Winston Churchill Late Hour, que é o que a gente está fumando, é muito mais refinado, até a bebida usada é mais refinada e seguramente a competência da execução e o planejamento foram, lançou-se mão dessa competência e desse planejamento para atender a uma reivindicação do mercado americano e que a David Doff já devia estar percebendo isso há algum tempo, mas desenvolveu esse processo para chegar nele de uma forma mais sofisticada neste blend aqui. Talvez já tenha outros, mas hoje, no caso, este blend aqui, que é atender a reivindicação do mercado americano por charutos de bode mais alto e não somente aquele bode, aquele bode mais suave, tudo que era uma constante na fabricação dos charutos da David Doff. Na cabeça do fumante americano, você pagar um preço muito alto ou mais alto do que a média por um charuto mild não faz sentido, mesmo que seja um charuto executado com perfeição como normalmente são os charutos da David Doff. para o fumante americano o alto preço só faz sentido se o charuto oferecer sabores intensos e muitos sabores. Complexidade e intensidade são os dois aspectos do charuto que justificam na cabeça do fumante americano um valor mais alto. Charuto de valor mais alto com pouco sabor ou sabor suave não é não encontra um mercado muito grande aqui entre os fumantes americanos. uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar também levando em consideração o condega o viso é essa palavra viso porque vocês notaram que quando eu li todos os fumos usados no Fila e também no Rapper e Binder a palavra viso foi insistentemente repetida por mim a escolha pelo viso pelo priming viso é muito visível nesse Winston Churchill Late Hour priming é o corte então o viso não é nada mais do que o local em que a folha se encontra no pé de tabaco o viso ele fica da metade para cima ele está abaixo do lireiro e acima do seco essa terminologia varia de região para região varia espanhol o espanhol daquela região e o hábito e o costume do plantador de tabaco altera os nomes mas falando assim acho que dá bem para vocês perceberem aonde que essa folha está a folha viso está no pé de tabaco é uma folha que tem bastante sabor bastante óleo e queima razoavelmente bem não é uma uma folha muito ruim de queima porque o lireiro que está acima da viso tem mais sabor tem mais pimenta tem mais óleo e queima muito mal o seco que está abaixo do viso é o contrário menos sabor menos óleos mas queima muito bem então isso tudo isso mostra para a gente que a posição da folha na planta altera não só o sabor a aparência mas altera também a utilização dela na receita a quantidade que vai ser utilizada a combinação dela com essa ou com aquela é também afetada pela posição dessa folha na planta de tabaco e um charuto como esse houve uma clara escolha pelo viso por essas características que ela oferecia e tudo mais mas principalmente o que me chama a atenção na combustão você tem ali uma combustão bem mediana ou muito parelha entre as folhas no caso não tem nada a ver com o draw porque o draw é a mão de obra a forma em que as folhas foram enroladas mas me chamou a atenção esse aspecto da combustão e da quantidade de folhas viso usadas no late hour fluxo agora está bem mais generoso o tooth também está mais visível está dando para ver aqui ó olho nu de óculos né mas e os sabores estão indo de vento em polpa a madeira agora está mais encharcada ainda mais pesada mas nada em excesso nada de uma forma ruim tá não tem spice não tem nenhuma ardência mas tem uma textura eu não sei exatamente indicar de onde essa textura vem mas ela tem a língua fica ali sentindo alguma coisa que é muito legal é uma sensação agradável tá agora tem um sabor de chocolate com caramelo ou caramelo com chocolate não sei o que que é com essa doçura do caramelo com sabor achocolatado um pouco do cítrico também aparecendo junto com essa textura talvez que eu sinto na língua e o sabor de couro fica agora um pouco no draw e bastante no finish com esse cítrico também então é tá são estímulos vindos de pelo palato inteiro o tempo todo o finish agora eu continuo sentindo estou falando aqui e pensando no que que eu estou sentindo e vem as coisas pipocando esses sabores que eu mencionei pipocando bastante aqui e ali principalmente o couro com o cítrico ele não esquenta ele está indo bem agora em termos de performance bem melhor mas ele está um pouco sólido demais compacto demais se ele tivesse o o o o um pouquinho mais aberto talvez viesse mais fumaça ainda mas talvez ele queimasse muito rápido também não sei então não vou dizer que tem um erro que foi mal feito eu não vou poder apontar o dedo pra nada disso tá tá indo muito bem nesse melhorou como começou mal e agora melhorou a gente fica satisfeito né bom o blend se chama Winston Churchill a a bitola Churchill né então sim é impossível não falar do cara do Winston Churchill mas também não faz o menor sentido ficar aqui falando que ele fumava não sei quantos charutos que ele não cortava ele furava que tem uma foto dele sentado numa maca de hospital com charuto na boca tem um monte de livro de filme a respeito dele né as informações estão aí então pra não ficar chovendo no molhado eu optei em falar dele uma coisa que eu pensei que eu acho a respeito dele tá como eu vejo o Winston Churchill pra mim é a cara do charuto é o cara que desde pequeno meus pais quando viam falavam ah tá com charuto na mão não sei o que e tal era uma e você não vê uma foto dele sem charuto praticamente né então é um cara que o charuto faz parte da história dele e ele faz parte da história de um monte de gente que o viu que sabe do trajeto dele como político durante a guerra segunda guerra etc e tal então pra mim ele é a pessoa mais popular relacionada a charutos mas eu vejo que isso não é pra qualquer pra todas as gerações gerações mais novas eu acho que vão acabar tendo rostos ou rostos rostos né diferentes pro charuto porque hoje em dia me parece que é muito mais visível ou muito mais reconhecido os atores os músicos e os esportistas que fumam charuto esses caras hoje ganham mais visibilidade em mídia né em mídia social em revistas na televisão e tudo e eles acham que vão acabar tomando esse posto do Winston Churchill mas também a gente pode lembrar que só o Winston Churchill deu nome a uma bitola não existe uma bitola chamada de Jordan ou de Schwaser não tem nada disso a bitola o cara que deu nome pra uma bitola foi o Winston Churchill e esse blend Winston Churchill essa linha né foi criada para homenageá-lo e a primeira a primeira série dentro da marca Winston Churchill da linha Winston Churchill foi o Original que acho que nem leva esse nome de Original mas foi a primeira não é o Late Hour Late Hour já é uma subdivisão do Winston Churchill então o Original foi criado em 2007 como um tributo né para o Winston Churchill como eu disse e ele levava Fumos do Equador da República Dominicana e da Nicarágua foi esse charuto foi lançado em 2007 numa versão muito mild essa receita era um oferecia um charuto de sabores muito suaves e isso foi um pecado capital para o desenvolvimento né para desenvolvimento dessa linha o charuto não foi aceito no mercado o preço era elevado e o bode baixo aquilo que eu disse que não é o que o mercado americano procura então foi mais ou menos um fracasso para a David Love tanto que em 2014 sete anos depois a linha Original não a Late Hour foi relançado e foi relançado em um evento em Nova York um evento se não me falha a memória foi numa steakhouse muito badalado um super evento uma coisa super né para para High Society vamos chamar assim e o charuto a linha Winston Churchill que era a única que só existia esse original naquela época foi totalmente remodelada tanto na aparência novas bands foram desenhadas novas cores novas fontes esse logo essa figura em perfil do Churchill foi introduzida em 2014 nesse relançamento mas principalmente o blend foi modificado deixou de ser um charuto mild se tornou um charuto de médio plus para poder atender mais uma vez o interesse do mercado americano então existe dentro da linha Winston Churchill existe o original existe o late hour e existe uma terceira linha que é a limited edition a LE são blends lançados eu acredito que todo ano já vi de alguns anos já comprei de alguns anos não sei se pularam algum ou se algum ano teve mais de uma edição mas são produções limitadas de uma qualidade superior ainda seria o supra sumo do Winston Churchill então essas são as três linhas da marca Winston Churchill eu estou chegando perto da Bente a maior razão de eu ter voltado agora porque os sabores continuam mais ou menos os mesmos mas estão um pouco mais intensos o body está aumentando e ele está ficando aquela textura também aumentou não dá para chamar de agressivo de maneira nenhuma mas mais intenso e um 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 toque de whisky daquela madeira ela está ficando mais essa textura agora que eu disse está me lembrando mais álcool o efeito do álcool na na língua quando você toma um whisky um malt alguma coisa assim um bourbon também acontece isso não tão doce como um bourbon mais amadeirado mas para o lado do malt mesmo caramelado é bem é bem rico e com as camadas tá menos citricidade agora que ele está ficando mais forte né vamos chamar assim o body está aumentando então vamos tirar a banda eu já testei vou tirar facilmente com a mão não preciso do canivete coladas a perfeição não sei por que que as bands do Wavro que também são feitos na na mesma fábrica são irritantemente coladas em excesso aqui não olha é uma saia assim com tranquilidade deve ser auto adesiva né provavelmente é muito delicado o papel também é um papel fino um papel encerado ao relevo é muito discreto mas firme não é mal feito é muito firme esse aqui e o que vem em alto relevo é a figura do Churchill aqui não aqui não tem relevo se tiver é muito suave e não é preto a banda é um cinza muito escuro que eu acho mais elegante até do que o preto mas legal agora o papel é muito fino eu achei que fosse que seria um papel mais grosso não sei se dá para falar em qualidade mais baixa por esse motivo é só uma expectativa que eu tive que não foi alcançada mas deixa eu dar mais uma puxada que está muito essa doçura é é o que está predominando e é a doçura do chocolate do chocolate carmelado e agora um toque de tostado o charuto o charuto não é um charuto comum seguramente o nome dessa linha o late hour quer dizer tarde da noite as horas mais tardes ou até a madrugada alguma coisa assim e ele foi tirado do momento do dia da noite melhor dizendo em que o Winston Churchill era mais produtivo ele era meio notivo e no lançamento deste late hour em 2017 que foi na feira da IPCPR o neto do Winston Churchill estava lá no stand da Davidoff e lá ele fez o seguinte pronunciamento ou foi entrevistado alguma coisa assim e ele disse que o avô na madrugada era quando ele mais lia escrevia pesquisava tomava lá suas decisões estratégicas mesmo na época da guerra esse era o horário em que ele estava mais ativo e sempre o que mais nos interessa acompanhado por um charuto estava ali fumando o tempo todo e sem dúvida nenhuma na band nessa aparência do charuto na cor do rapper houve uma intenção clara de se reproduzir um charuto noturno um charuto que fosse que não tivesse aquela aparência clara suave e diurna dos charutos produzidos dos charutos mais conhecidos da David Doff que vem com uma band branca e com o rapper meio conerica naquelas cores bem mais claras não são necessariamente fumo conerica mas tem mais ou menos a mesma cor que é tradicionalmente associada a charutos leves e principalmente a charutos do rapper conerica mas a David Doff já tinha feito essa mudança ou ido com alguns blends numa direção de charutos mais fortes de sabores mais intensos e adotou uma band escura a que eles chamam de a band acho que é chamada da série da black band e alguns conhecidos já mais populares do que o late hour são o Yamazá o Nicaraguan e o Escurio esses três talvez foram os primeiros foram os que lançaram uma tentativa de tornar essa mudança de direção ou essa adição de blends de perfil mais forte na linha da David Doff e é engraçado que essa linha ela foi na minha opinião mais ela oferece mais informação do que ela realmente oferece em termos de sabor vou tentar me explicar melhor nos últimos anos que eu morei no Brasil ainda como fotógrafo de obra de arte eu me aproximei muito tive a sorte de me aproximar muito de um escultor mineiro a Melcar de Castro e já no fim da vida dele logo depois ele morreu e tudo e trabalhando junto com ele eu tive a oportunidade de aprender um monte de coisa ele era um cara muito assim meio irracível meio explosivo e tudo mais paciência mais curta já no fim da vida e quando ele era abordado por um novo artista que queria mostrar o trabalho ele via alguma exposição algum catálogo e que tinha assim uma descrição do trabalho super pomposa cheia de neologismos de pensamentos que davam voltas enormes e o trabalho ele não achava tão bom assim ele falava muita farofa para pouco bife é uma expressão que eu acho muito legal e eu aprendi essa expressão com ele e eu acho que no caso desses três charutos da band a preta da Davidoff que eu mencionei a pouco eu acho que a apresentação dos charutos toda a argumentação levada ao público pela fábrica foi mais impactante foi mais importante foi vista como mais importante do que os sabores dos blends em si eu me lembro que eles tratam de assuntos muito legais a abordagem de quem divulgava o charuto e quem apresentava o charuto em feiras em eventos era extremamente bem construída e falando de coisas seríssimas importantíssimas para quem se interessa nos sabores de um charuto todo o pensamento deles a produção deles para atingir resultados e a performance desse charuto é um projeto uma planta muito bem estruturada e que faz muito sentido e me ajudou muito a avançar é entender o que procurar no charuto e como procurar esses sabores mas aqueles três blends me pareceram me parecem ainda que os próprios blends não justificam aquela explicação muita farofa para pouco bife exatamente isso muita explicação para pouco charuto esse aqui não esse aqui já me mostrou um charuto que é um belo de um bife a farofa perde para o nosso bife aqui esse tem tudo aquilo que foi dito pela David a respeito dos outros charutos os três da band escura toda essa sofisticação e requinte do charuto não se restringe só à experiência de se fumar o charuto foi lançada também na mesma brand do late hour alguns acessórios eles lançaram um copo para whisky que tem uma borda onde você pode descansar o seu charuto não é aquele buraco que tem do lado do copo que você enfia o charuto não eu acho aquilo ali um design terrível esse não já tem uma solução muito mais legal vocês podem ver na foto aí é um o copo da linha com o logo aí no fundo e além disso eles chegaram ao requinte também de lançar um copo exatamente no mesmo design com o mesmo corte mas numa versão em preto também maravilhoso eu achei lindíssimo esse copo não sei se eu gostaria de ter e usá-lo para tomar o whisky mas eu achei uma maravilha mas não para por aí como se não bastasse eles também lançaram dois reúmedores de madeira também com a marca late hour eles são nada mais nada menos do que uma caixa de madeira seguramente a madeira é uma madeira extremamente apropriada e tudo mais design mas o preço eu acho simplesmente exorbitante é a mesma faixa de preço de um electronic reúmedor que comporta mais de mil charutos e essas caixas comportam de 25 a 35 charutos é aquela história é um produto de luxo é uma exceção quem procura por algo de extrema qualidade tem poder aquisitivo vai encontrar ali seguramente um objeto de desejo mas se você for pensar do ponto de vista do valor do consumo da utilidade talvez ele não seja o reúmedor mais apropriado para a maioria dos fumantes que existem nem só os que eu conheço mas que existem eu estou chegando já estou dentro do terceiro terço e os sabores continuam ainda vindo e surpreendendo agora ele tem no draw uma pimenta bem intensa nos lábios não o sabor de pimenta ele está não está quente mas ele arde os meus lábios os sabores agora ele tem uma componente se mantém todos aqueles que eu disse da última vez mas vem agora um sabor meio de salgado de e ao mesmo tempo aquele caramelo virou uma doçura mais escura uma doçura de fruta seca de algo parecido com o vinho do porto por incrível que pareça é uma doçura daquele com madeira junto e tudo isso temperado ali ou sendo sustentado na verdade pelo chocolate e pelo couro é uma como é que chama aqui cornucópia de sabores ele está soltando sabores generosamente em alguns draws atrás isso aconteceu em alguns agora eu tentei fazer antes desse draw que eu soltei aqui na câmera e não consegui sentir mais eu colocava ali depois que eu tinha fumado o finish já tinha acabado entre um draw e outro eu arroçava a língua no céu da boca e soltava o ar pelo nariz e eu senti sabores de amendoim e de cogumelo fazendo isso agora eu não sinto mais mas eu tive essa percepção bem clara então é de uma complexidade enorme mesmo como eu disse brincando é um bife realmente saboroso infelizmente eu não estou sentindo nada de salgado nada de carne mas continuo sentindo também o tostado de uma madeira queimada de algo mesmo de tostado talvez de carne queimada aquela por ali mas não o sabor da carne da gordura que às vezes a gente sente alguns charutos mas talvez a madeira tostada seja uma explicação mais próxima da sensação do sabor que eu sinto fluxo agora tá pena que não tinha esse fluxo desde o início o couro que ele tem é muito intenso e muito bom junto com esse chocolate bom e a doçura vou começar a falar de novo não bom a Davidoff ela sofre muitas críticas tá por um ponto de vista com razão né charutos de preço elevado para pouco sabor ou para pobres sabores né tudo bem é uma questão de ponto de vista de poder aquisitivo e tudo mais agora eu nunca vi uma crítica a respeito da qualidade da Davidoff acho que isso não cabe quem falar que a Davidoff faz charutos de baixa qualidade eu não vou concordar de jeito nenhum eu vejo a Davidoff como um sinônimo de qualidade e essa reputação ela não foi conquistada alguns anos atrás e nem mesmo algumas décadas atrás essa reputação vem de tempos em que a maioria das pessoas que assistem ao canal Mr. Charuto não tinham ainda nem nascido então é uma coisa já consolidada reconhecida e bem aceita justificadamente aceita o criador da Davidoff o fundador da Davidoff era um imigrante ucraniano que vivia na Suíça o pai já era um comerciante de charuto e ele foi embora e criou a sua própria marca de charuto ele era conhecido como Zino Davidoff ou como soa melhor para alguns ouvidos Davidoff eu falo Davidoff pronto e ele na verdade o nome dele não era Zino Zino era um apelido o nome dele era Susele eu estou lendo em português eu não sei a pronúncia também Maia Susele Maia Davidoff e ele dentre inúmeras contribuições que ele deu para o mundo dos charutos e são magníficas as contribuições ele escreveu um livro sobre charutos o livro o nome em inglês é o The Connoisseur's Book of Cigars uma tradução bem pobre que eu vou fazer aqui agora seria tipo assim o manual do conhecedor de charutos e lá ele fala de muitas coisas é super legal livro se tiver oportunidade comprem na Amazon você encontra tem um PDF tem livro usado e tudo mais é fácil comprar ele tem uma seção de regras os do's e os don'ts o que fazer e o que não fazer sobre charutos essas regras essa parte de regras não é seguramente a parte mais sólida do livro mas é uma curiosidade eu quero destacar duas uma que eu acho muito legal que ele diz o seguinte que nunca deixa a sua saliva molhar a cabeça do charuto eu acho isso muito legal eu procuro nunca ficar com o charuto muito molhado vai molhar não tem como mas ficar visivelmente molhado eu acho isso uma visão não muito agradável do charuto dos outros e do meu também então é uma regra que ele dita e que eu concordo eu procuro seguir agora tem uma outra que eu acho quase engraçada que é o seguinte vou tentar usar as palavras dele que dê 15 minutos 15 pelo menos 15 minutos entre os charutos que você fuma porque qualquer tempo menor do que 15 minutos indica um comportamento obsessivo eu não sei por que 15 minutos não é obsessivo e 14 minutos vão ser compulsivos o comportamento compulsivo acho que eu errei eu falei uma outra palavra então eu não sei por que um minuto vai fazer a diferença mas eu acho engraçada esse tempo que ele dá para dizer se você é um fumante compulsivo ou não mas vale a pena o livro vale a pena se você tiver oportunidade leia acho que você vai gostar performance está perfeita os sabores continuam legais eu acho que eu ainda vou continuar fumando aqui até eu ter certeza que ele vai ficar ruim deve dar aí mais uns 2 ou 3 drops mas eu vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado espero que o vídeo tenha sido útil as informações também e vou pedir mais uma vez que se inscrevam no canal deixem like ou dislike e comentem e se puder compartilhem também para ajudar na divulgação do canal Mr. Charuto até o próximo vídeo e fumem bem tchau